Opa, e aí? Sushi é uma comida oriental japonesa que basicamente é feita de arroz com vinagre e peixe fresco. E é considerada por muitos uma comida muito saborosa. Mas nesse resort, um soro genético fizeram todos os sushis criarem vida. E como a fome insaciável por carne humana, atacam da forma mais bizarra possível as pessoas que encontram pela frente. Se tornando literalmente sushis assassinos. Keiko trabalha com seu pai em um pequeno restaurante na província de Kagawa no Japão. E seu pai é um mestre no preparo do sushi e considera a comida uma obra de arte, feita da maneira certa. E pra Keiko chegar a essa perfeição, ela precisava treinar artes marciais. Pois assim chegaria a um equilíbrio no preparo desta comida maravilhosa. Mas para seu pai, ela não se esforçava muito pra preparar o sushi. E era constantemente repreendida por ele, que nunca aprovava seu sushi. E pra piorar, o velho achava que por ela ser mulher, piorava ainda mais o seu desempenho. Pachista! Por esse motivo, fugiu de casa e foi parar em uma pousada de resort. E começou a trabalhar de garçonete de pratos típicos. Mas era considerada caipira e as outras garotas ficavam zumbando com ela. E claro, seu jeito meio atrapalhado sempre acabava dificultando as coisas. Que merda! E naquela tarde, um presidente de uma importante companhia farmacêutica queria passar a tarde com seus funcionários para comemorarem o sucesso da empresa. E nada poderia dar errado. Nem menos Keiko aparecer atrasada e cheia de macarrão no cabelo. Então os donos, a senhora Anamaki e seu marido, iriam dar a última chance a ela. Senão, não teriam outra escolha a não ser demiti-la. Complicou! Nisso, ela conheceu o Sr. Salada, que trabalhava há mais de 20 anos naquela pousada. E que ficou encantado com as mãos de Keito, que seria perfeita para mexer com peixes e sushi. Algo assim num papo meio estranho sobre premonição e instinto. Acho que esse velho era meio pirata. Você é maluco, é? Mas próximo ali, algo estranho aconteceu. Um casal de adolescentes que estavam procurando o resort e pararam para dar uns amassos, se assustaram com o mendigo que estava comendo sushi que encontrou no lixo. E olha só, porque o mendigo era esquisito, o rapaz começou a chutar ele. Aí não, né? Mas o que eles não sabiam é que esse mendigo escondia um molusco marinho, a famosa Lula. Que eu não sei como vivia com ele e fora d'água. E jogou o molusco neles que começou a segui-lo. E sem piedade, cortou a cabeça da garota. E em uma cena bem estranha, perfurou a boca do rapaz com a cabeça da garota. Já percebeu que é um daqueles filmes trash que vocês gostam, né? É claro. Lá no resort era hora de começar a servir os convidados. E Keiko estava se esforçando ao máximo com os executivos. Mesmo o chefe deles sendo um babaca total. Então era hora do show do mestre Toshida. Que iria preparar o sushi ao vivo para eles. Em um tipo de apresentação, com sushis de atum, camarão, sushi assado e até ovas de salmão. Olha que bacana! Mas Keiko ficou chateada vendo o mestre Toshida preparar os pratos de forma desleixada. Bom, foi a hora de provar e é claro, para eles foi uma festa. Pois os sushis estavam uma delícia. Só que na hora que o mestre mostrou o sushi de ovo, sim. Eles ficaram bravos e fizeram bullying com o sushi. Que não era de peixe. Que só aceitariam atum. E nisso, Keiko pensou em voz alta e acabou soltando uma frase. Bom, os funcionários da farmacêutica acharam que ela estava zombando com seu chefe. Mas Nozaka, o braço direito do chefe, deu a oportunidade para ela se explicar. Pois bem, ela disse que ninguém dali entendia de sushi. Primeiro, o mestre Toshida preparava o sushi de forma errada e por isso perdia boa parte do sabor. Segundo, os convidados não sabiam comer sushi da maneira correta. E por fim, o sushi de ovo era importante, pois o preparo era complicado e revelava as verdadeiras habilidades do mestre sushi. Essa entendia de sushi, hein? É impressionante. Nestro, o mestre Toshida ficou com muita raiva e envergonhado que iria atacar. Mas suas habilidades no karate fez ela acabar com ele rapidamente. E claro, a pancadaria comeu solta, pois os funcionários do executivo também foram pra cima dela. E o mais legal nessa cena é que além dela acabar com eles com muita facilidade, deixou um dos funcionários peladão. Nisso, aquele bendigo de mais cedo invadiu o risote. E enquanto Nosaka tentava acalmar as coisas, que mesmo assim Enomoto ficou com raiva de Keito e começou a persegui-la. O chefe foi pego por aquele bendigo, que fez uma revelação a todos. Que ele era Yamada, ex-vice-presidente da farmacêutica. Que estava desenvolvendo um soro capaz de reviver as células de criaturas mortas. Foi um sucesso, mas transformava as criaturas em monstros terríveis. E com medo da repercussão, o chefe fez uma denúncia. E Yamada, além de ter sido mandado embora e perder toda a sua fortuna, foi preso. Que loucura, não? É verdade. Só que o Sr. Hanamaki, dono do resort, o surpreendeu por trás, atirando nele. O deixando no chão. E ainda pediu pra todos irem pros seus quartos, que ele ia limpar tudo por ali. Mas Yamada não tinha morrido e aplicou seu soro em outra lula que tinha com ele. E olha só, saiu pelo resort, infectando todos os sushis que encontrou pela frente. E os sushis ganharam vida e até fizeram bullying com o sushi de ouro. E depois os sushis fizeram sua primeira vítima. Um dos funcionários da farmacêutica, que arrancou sua língua e depois grudou em seu pescoço, o matando. E o outro funcionário começou a ser perseguido pelos sushis assassinos voadores. Esse é um detalhe importante, que além de serem assassinos, são voadores. Pelo amor de Deus, cara. E Keito, que estava em uma luta mortal com o Enomoto, acabou ficando presa em uma sala. Que por acaso, o sushi de ovo, fugindo dos outros sushis, foi junto com ele. E outro sushi voador grudou na língua de Enomoa, que não demorou muito pra que outros chegassem. E em uma cena bem estranha, mataram o Enomoto, explodindo seus olhos. Cê é louco. E na sala, Keito ficou presa junto com o Sr. Sawada, que tinha sido amarrado pelo vendinho. Ali ela conheceu o sushi de ovo, que não queria matá-los. E apenas estava com medo de ser morto pelos outros sushis. E nisso, ficaram amigos. E olha só, o sushi até cantava. Não. E ainda tinha uma habilidade de soltar ácido, e foi dali que conseguiram abrir a porta e saírem da sala. E Keito encontrou um funcionário que estava com dois moluscos devorando seu rosto, e não iria deixá-la passar. Pois seu chefe e os outros estavam na sala participando de um sushi corporal. Que basicamente usam garotas de prato para servirem os sushis. Mas é claro que eu não vou mostrar aqui, senão o YouTube me quebra, né? Então tá bom então, só tô te avisando. E claro, não demorou muito pra que os moluscos devorassem o rosto do rapaz. E os sushis começaram a voar por todo o resort. E olha, tinha bastante sushi voador no resort, hein? Que além de devorarem as garotas, atacaram todos na sala. Mas Keito conseguiu se esquivar dos sushis, e até atacá-los com suas habilidades de karatê. Diferente do mestre Toshida, que os sushis arrancaram seus lábios e seu nariz. E até a senhora Hanamaki ainda escorregou, e engoliu o nariz dele. Nesse momento, tava pensando, nada mais me surpreende nesse filme. Aí que eu me enganei. Yamada, o mendigo sobreviveu aos tiros, e como ele queria vingança contra o presidente, Nosaka pegou uma algema, não sei de onde, e prendeu o presidente ali com o Yamada. Que pasmem meus amigos, encheu um sushi de soro, e o engoliu. E algo ainda mais estranho aconteceu, pois passou por uma mutação. E naquele momento, se transformou em um homem com cabeça de atum. O que? Não acredito. E ainda tinha um machado gigantesco, e mesmo o presidente fugindo, não teve jeito. A cabeça de atum, o decapitou. E pra piorar ainda mais a situação, Kate e os sobreviventes presenciaram uma cena peculiar. Os sushis estavam se acasalando, e liberaram milhares de novos sushis voadores. Por que vocês me fazem assistir esse filme, hein? Todos que foram mortos pelos sushis, se transformaram em zumbis que gospe em arroz. E também começaram a atacar a todos. Bom, o lance era fugir do resort o mais rápido possível. Mas tinha sushi pra todo lado, que estava quase impossível sobreviver. Você sabe aquele sushi assado? Então, ele tinha uma habilidade diferente dos demais. Era capaz de soltar fogo pela boca. Desculpa! Na correria, chegaram a um armazém abandonado, onde Nozaka estava comendo macarrão. Mas a senhora Anasaki e seu marido se transformaram em zumbis. Sobrando apenas Keito, Nozaka e o senhor Sawat, que descobriu como matar o sushis assassino, na base do grito. E parece que ondas sonoras muito altas matariam o sushis. E aí chegamos ao final do filme, onde o cabeça de Atom chegou e queria matar todos por ali. Então Keito se preparou e até fez um nunchaku de sushis e começou a enfrentar os zumbis cuspidores de arroz. Que até foi uma parte maneira ver ela lutando com a senhora Hanamaki e seu marido. Já o senhor Sawada nem saiu do lugar, pois o lance dele era acabar com eles na base do grito. Até que Keito finalmente começou a enfrentar o cabeça de Atom em uma luta muito top. Que pra mim foi a melhor parte do filme. Bom, até a parte que ele começou a cuspir ovas de peixe e arroz, criando um encoraçado gigante de sushi voador. Que, acreditem meus amigos, atirava balas de canha. Mas o sushi de ovo não deixou ela na mão e começou a enfrentar esse tal encoraçado. E nisso, Nozaka apareceu e atirou no cabeça de Atom, que queria usá-lo para experimentos na empresa farmacêutica. Mas o que Nozaka não sabia é que ele tinha ingerido ovas de salmão e acabou infectado. morrendo ali mesmo no local. Só que em uma cena mais confusa de filme trash que eu já vi, o tal sushi de ovo usou todas as suas forças e habilidades. E fez o encoraçado de sushi jogar correntes e prender o cabeça de Atom. E Keito numa super voadora na jugular do cabeça de Atom, fez ele voar para fora e explodir no ar. Acabando com todos os sushis assassinos. E os sobreviventes dessa bizarrice foram o Sr. Sawada, que agora ficou com a posada. E Keito, que voltou para casa e provou para seu pai que era capaz de fazer um bom sushi. De todas as trecheiras que eu trouxe para o canal, essa me surpreendeu bastante. Por ter vários fatores, além dos sushis assassinos, como os zumbis que cospem arroz, um sushi do bem, lutas épicas e claro, um vilão maneiro. O cabeça de Atom. Sério, tem todos os elementos para ser uma série top de TV. Mas bora para as soluções. 1. Grite o mais alto que puder. Sim, gritos matariam esses sushis e por mais que a galera gritou no resort, não foi o suficiente para matá-los. Então, se os sushis tentarem te matar, apenas berre. E isso pode salvar sua vida. 2. Artes Marciais. O que fez Keito realmente derrotar o cabeça de Atom, foi seus anos de treinamento com Karate. E vendo pelo lado da concentração, foi o que fez ela não entrar em pânico. Então comece hoje mesmo fazer uma arte marcial. Nunca se sabe quando os sushis assassinos voadores vão te atacar. 3. Trate bem as pessoas. Olha, o ponto crucial aqui foi tratar o mendigo mal. E não enxergar sua genialidade. O cara descobriu o soro capaz de reviver células mortas. Poxa vida, tem seu valor, né? Não precisava demitir o cara. E a vingança foi seu combustível. E foi só sushi voador assassino para todo lado. Mas lembre-se apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui! E aí E aí